Oi! Vou montar aqui pra gente começar, enquanto o pessoal vai chegando. Baixar um pouquinho. Tudo bom, gente? Será que tá bom assim? Tá ruim? Como que tá o áudio aí pra vocês? Alguém? Vou abrir aqui no LEP pra poder falar com vocês. Vamos a nossa live prometida. Não é mais lenda urbana. A gente vai ter uma live, a gente vai falar das séries atrasadonas. Vai ter gato passando, talvez algum barulho aqui de casa. Tudo bem, né? Tá valendo. Deixa eu entrar aqui no canal pra poder ver o que vocês estão falando. Olá! Oi, Paulete! Joana Varela, tô lendo você aqui. Sou um Tamara. Obrigada, querida. É isso que eu precisava saber. Fala dos filmes. Tá, vamos lá. Vou abrir aqui meu documento. Tive que fazer um documento, porque é tanta série que eu tô atrasada pra falar sobre com vocês que tá vergonhoso, né? Eu sei. Então, vamos começar... Vamos começar pela última que eu vi? Muita gente perguntando sobre a segunda temporada de 13 Reasons Why. Eu não sei se vocês acompanharam a primeira temporada. Acompanharam aí. E se vocês tiveram vontade de assistir a segunda temporada. Uma coisa interessante. Essa segunda temporada tinha um desafio complicado, porque toda a primeira temporada foi baseada num livro. Então, a gente já tinha uma história de coisas pra acontecer. Essas coisas aconteceram. E pra fazer a segunda temporada, eles tiveram que batalhar, correr atrás. Talvez, por isso, essa segunda temporada de 13 Reasons Why comece de um jeito esquisito. Acho que muita gente, inclusive a Vera Magalhães, que adora séries, tava conversando comigo hoje de manhã, que no começo ela achou que realmente a história ia desandar, etc. Eu não quero me aprofundar em spoilers aqui, porque eu acho que tem muita gente que não assistiu, né? E que vai assistir ainda a segunda temporada. Mas, o que eu posso dizer pra vocês é que, dentro desse exercício de desenvolver uma história que não existe, baseada numa história que existiu e tinha um final, eu acho que, assistindo a todos os episódios, o balanço foi positivo. Eu gostei porque se aprofundou em algumas questões que na primeira temporada não foram amplamente discutidas. Que é a questão do pós-suicídio, né? Ó, o Leonardo Matias achei uma temporada morna. Então, eu achei também que ela é confusa, na verdade, né? Ela começa de um jeito trepidante ali, ela traz mais subsídios a respeito da vida da Hannah, coisas que a gente não tinha nem pistas e nem imaginava na primeira temporada. Mas ela consegue cumprir o desafio, que é continuar a saga dessas pessoas, mostrando um pouco do que fica, né, de sentimento pras pessoas que permaneceram. Então, a Hannah deixa de existir, ela comete o suicídio ali na primeira temporada e nessa segunda temporada a gente acompanha a mãe, né? A briga no tribunal, da mãe com a escola, a vida dos amigos, como que prossegue. Então, eu gostei bastante da segunda temporada de 13 Reasons Why. Eu vi bastante gente até falando mal e fiquei me sentindo um pouco solitária, assim. Depois, vi que o Fefito, que é uma pessoa que eu curto muito e que comenta também televisão e séries e tal, falou que também gostou, porque vai mostrando mais da vida desses personagens que sofreram demais com os acontecimentos, seguem sofrendo com outros acontecimentos, né, que entram pra trama. A questão do machismo muito trabalhada aí nessa temporada, eu gostei bastante. Então, ó, curti a segunda temporada de 13 Reasons Why. Ó, a Márcia pegou uma live e eu consegui fazer uma live, veja que misterioso. Também queria falar de outra segunda temporada, que foi Santa Clarita Diet. Uma série que eu gostei muito na primeira temporada, vocês se lembram, né? Drew Barrymore simplesmente se transforma numa zumbi. Zumbi, atípica em algumas coisas e típica em outras, né? Consome seres humanos, etc e tal. O marido é apoiador dela, tenta dar aquele réu pão pra ela conseguir suas refeições, mas também fica meio reticente, né, com essa história de matar alguém pra comer. Ó, o Cap Rock, querido, ruim pra segunda. É, eu preciso ver a segunda temporada de Cara Gente Branca, eu ainda não vi, Cap. Então, sobre Santa Clarita, eu achei que a segunda temporada conseguiu dar mais ênfase pro casal, porque na primeira temporada, Márcia também me dá aflição Santa Clarita, tá? Mas é uma questão de costume. Você começa a rir da desgraça, né? Quebra-se um dedo, você dá risada, veio assim. E nessa segunda temporada, eles tocaram mais no casal mesmo, e também no personagem do melhor amigo da menina, que é um ótimo personagem, né? Aquele geek, aquele nerd, mas que também tá se descobrindo um cara legal. Então, mas é, o mais foco mesmo é no casal e na origem do apocalipse zumbi. Ou pelo menos de alguns outros zumbis, né? A gente não tem só uma pessoa. A segunda temporada ruim, a do 3, da série 3%, cara, é a segunda temporada. Então, Santa Clarita, eu gostei, eu achei legal, mas eu não amei. Eu não tenho mais vontade de assistir uma próxima temporada de Santa Clarita da Ásia. Contar o que tinha pra ser contado, entendeu? E não tenho interesse em continuar na saga. Diferente de 13 Reasons Why, que eu tenho muito interesse, né? Porque com o Tyler aconteceu uma coisa séria, a gente quer saber como que aquilo prossegue pra uma terceira temporada, mas Santa Clarita, pra mim, tô de boas. Não quero mais acompanhar essa história, não. Acho que já deu o que tinha que dar. Agora, 3% segunda temporada, eu adorei. Acho que vai na linha do 13 Reasons Why, no sentido de deixar a trama muito aberta no final da temporada. Então, a gente tem muita vontade de prosseguir. A gente tem muita vontade de descobrir uma terceira temporada, que, aliás, foi confirmada hoje pela Netflix, né? Eu gosto muito da história do... Não é o casal fundador, né? E aí eu posso estar dando spoiler já aqui, desculpem. Mas a história de como foi fundado o Mar Alto é bastante interessante. Essa questão do propósito, teoricamente bom, mas que depois desanda. Eu acho que é uma questão bem atual, até meio Thanos, né? Coisa assim... Eu vou ter que tirar... Gente, tem pessoas ligando, eu não sei. Me isolar aqui na live. Então, vamos lá. Olha lá. 3% quero ver mais, porém, tô fazendo Maratona Amável. Entendo, Leonardo. Mas eu acho que 3% ainda é a melhor série nacional da Netflix. Pelo menos por enquanto. Acho que tem a trama mais madura. Eu acho que o elenco melhorou demais. Sei que ainda existem falhas, assim. Falas que não cabem naquelas bocas. Um excesso de palavrão pra fazer uma coisa assim... Como se fosse descompromissada, mas que no fim fica meio forçadão. Mas eu gosto muito dos personagens, de como eles se desenvolvem. Nessa temporada em especial, a gente realmente tem algumas viradas muito boas. Eu adorei a personagem da Laila Garim, que é uma ótima vilã. Com uma história anterior interessante, completamente incrível. E encaixada nessa segunda temporada de 3%, toca o telefone da casa. A gente atende na live o telefone? Alô? Parabéns. Olha, é maravilhoso. É um telemarketing que fala com você. E liga na sua casa. Muito bom. Você vê como é fácil fazer live aqui. Não tem criança, mas tem toda essa coisa acontecendo. Anotei mais séries que eu tô assistindo. Ou assisti Turma do Peito, eu tô terminando. Éder Sobreira também não gostou da segunda temporada de 3%. Gente, perspectiva da nova temporada de Once Upon a Time. Once Upon a Time é uma falha de caráter. Eu ainda não assisti essa série. Márcia, muita gente gosta. Adaptação de contos da infância pra atualidade. E muita gente gosta. Cap e Peaky Blinders. Estou assistindo Peaky Blinders, gente. Segunda temporada de Peaky Blinders. Tô bastante apaixonada por essa família de mafiosos no pós-primeira guerra mundial. Uma máfia meio cigana e violenta, né? Ali na Inglaterra. Eu amo série de época bem feita. Essa é, no caso. E os Peaky Blinders são violentos, problemáticos e apaixonantes. Né? Aqueles caras que são problema. Que no fundo pode ser que tenham um coração. Não sei. E eu tô adorando essa série. Na verdade, é a minha nova obsessão. Eu acho que são quatro temporadas de seis episódios. É isso, Cap? Lá na Netflix. E eu tô me dedicando mesmo. Essa é a minha série de dedicação agora. É Peaky Blinders. Ah, Turma do Peito. Falar sobre esta série. Pessoal que está amamentando. Pessoal que tem bebê em casa. Ou que teve. Vocês vão se encontrar muito nessa série. Entendeu? Vocês vão ficar assim na bad, talvez. Eu não achei tão engraçado. Eu achei mais dramática. Não sei se é porque eu já passei por tudo isso. E sei como não é fácil, né? Passar pela privação de sono. Pela tentativa de colocar a criança numa regra. Que nunca entra na regra. Que a gente não sabe se tá fazendo as coisas certas ou não. Enfim. É difícil. Então, essa série Turma do Peito é muito boa. Tipo, wake up call. Entendeu? Pra vocês sentirem como que é a vida de mãe. Diz que tem um filme agora nos cinemas que é Thule. Com a Charlize Theron, se não me engano. Que fala um pouco também sobre isso. Essa história da maternidade. Da dificuldade que é se ter um bebê. E essa série, a Turma do Peito, eu acho que é bastante legal. Também trata sobre isso. Apesar de que é pra ser meio uma dramédia. Uma comédia com drama. Pra mim é mais drama mesmo. Atlanta. Gente. Childe Gambino, né? This is America. Aquele clipe bombando. Aquela coisa maravilhosa. Já todo mundo tinha falado que esse cara, Donald Glover, era o cara da vez. Atlanta já ganhou o prêmio de melhor série de comédia. Ele já ganhou o prêmio de melhor atua. Não era novidade. Só que eu não sei. Nunca tinha ido lá pra assistir Atlanta. E aí eu falei, cara, posso falar? Eu vou assistir. Não adianta. É tipo Game of Thrones. Tá todo mundo falando sobre isso, querida. Você não vai ver? Falda é muito legal. O Cap. O Cap vê muito mais coisa que eu, gente. Realmente, Falda é uma série bastante comentada, né? É Israelense, se eu não me engano. Até tem um ator que tá vindo pra cá, pro Brasil. Dá esse spoiler pra vocês. Ele tá vindo aqui pro Brasil, os atores de Falda. Não é o protagonista. É o cara que tem um caso com a mulher do protagonista. Mas voltando. Atlanta é uma série que eu tô achando demais. Então tem um cara, o personagem do Donald Glover. Ele é um cara que tem um emprego meio mais ou menos. Tem uma filha. Mas às vezes tá direto desempregado. Os pais já meio que perderam a fé. A mãe da filha vai dar umas colheres de chá pra ele, mas também meio duvidoso e tal. E através dele que a gente vai descobrir o Paperboy, que é um primo que tá meio fazendo umas de rapper. E tá meio se dando bem nas redes sociais. E a gente vai tomando conhecimento disso. E aí são inúmeras situações, né? Desde sucesso ou insucesso nas redes sociais. Até racismo. É muita coisa. E é muito rápida essa série. E é muito irônica, assim. E as coisas vão acontecendo tão rápido que não dá tempo de rir. Mas na verdade tem uma ironia ali. E faz você pensar bastante. Apesar dela parecer que tá falando sobre nada. Sabe assim? Sobre o dia a dia desse cara. Mas eu acho que tem muitas mensagens ali. De feminismo. De aceitação. Enfim. Cada episódio também tem o seu mistério. Tem um ali que é como se fosse... Black TV. Acho que até chama alguma coisa assim, né? E aí tem propagandas como se tudo a gente tivesse centrado na figura do homem e da mulher negros. Enfim. Tem pitadas ali de críticas interessantes. Então um dos episódios fala. Ah, olha o Justin Bieber. E é um garoto negro, sabe? Umas desconstruções, assim. Que vão dando pequenas cutucadas. Apesar de parecer que é uma série basicamente sobre esse cara. E tal. Eu ainda não terminei. Ainda não estou na segunda temporada. Mas acho que é uma série que vale a pena. News from Lucifer. Was it really the end? A da Hilton. Gente, a pessoa vem aqui no canal e vem falando em inglês. Veja bem. Eu não sei se é o fim. Eu não gostei muito de Lucifer. Muita gente se apaixonou por esse demônio. Não sei. Talvez eu tenha que dar outra chance. Talvez. Mas não foi uma série que eu me apaixonei. Se não me engano, teve até manifestação aqui em São Paulo, né? Pra continuar com Lucifer. Adoro Lucifer. Porém, achei a última temporada amassante. Tá vendo? Tem gente que também não tá muito insatisfeita. Cap dizendo que Lucifer é mais teen. Não sei. Eu não achei tão teen. Mas eu não amei. Eu tive um pouco de dificuldade também com suits. Assim. No mesmo sentido. É uma série que é legal. Mas eu não sei se eu quero continuar vendo. Sabe? Assim. Marquei também aqui Dinastia. Uma série meio Guilty Pleasure. Meio... Ah, daí eu tenho um disquetinho. Tem 40 anos, mas é teen. É o seguinte. Ah, Dinastia. Meio Guilty Pleasure. Meio novela mexicana. Uma coisa assim, meio exagerada. Meio cafona. Mas é maravilhosa. E dá muita vontade de assistir. História de uma família rica. A filha é rica. O filho é rico. E o pai vai se casar com uma moça que ele se apaixonou. Aí é golpe, não é golpe. Aquelas coisas, né? E... Aí fica... Tipo Dallas. É. Mas é pior. É que é pra ser ruim, né, Cap? E por isso que eu gosto de Dinastia. Porque ela se assume pra ser ruim. Ela é ruim. E aí ela fica boa. Sabe? Acha divertida essa série. Tem uma que vai sair agora na HBO. Que chama Succession, se eu não me engano. Que também parte desse princípio. Essa família super rica. A questão da sucessão. De quem vai tomar conta do quê. Nananã. Ana Maria Baiana, que eu respeito muito. E sigo no Twitter tudo que ela fala. É... Falou que a série é meio ruinzinha. The Alienist. Tá na minha lista, Murilo. De prioridades. Tem muita gente. Falando bem nessa série. Tabula Rasa. Uma série que também vocês me indicaram aqui no canal. Em algum momento. E que eu tô assistindo. Eu tenho uma dificuldade com essa série. Ela não anda. A história é muito boa. Uma coisa que me interessa muito. Então é uma mulher que tem uma espécie de uma doença. Que ela esquece tudo. Que aconteceu recentemente. Coisas assim... Antigas ela preserva. Mas recentemente... Ela tem um... Que ela... Tipo, o que eu tô fazendo aqui nessa sala? Isso aqui é uma live? Live do quê? Nossa, do que que eu tô falando? É tipo meio assim. Entender o que acontece com ela em diversos momentos. Só que ela foi a testemunha de um crime. Ela foi a última pessoa a estar... Olha lá. O Capi falou que a Dinasha nunca fica boa. Gente, fica. É tão ruim que é boa. A minha opinião de Dinasha é essa. Eu quero assistir. Mas eu sei que não é boa. Sabe? Assim, eu tenho vergonha de admitir que eu assisto. É meio isso. A gente fez até um podcast sobre esse tipo de série, né? Aquela que você assiste. Mas você não vai ficar falando que você é fã. Você não vai. Tipo, pôr no Facebook. Tô louca pra ver o episódio de hoje de Dinastia. A não ser Mari Belen, que ama Dinastia. E fala disso abertamente. Tenho muito orgulho de Mari. Bom, Tabula Rasa. Tô lá. Tô remando pra terminar. Mas eu ainda não terminei. Mas acho a série interessante. A premissa é muito boa. Bom, próximas, né? The Alienist. Aqui já indicado por um de vocês. Geio Diabólico. Camilla Frender. Uma querida que escreve vários roteiros, livros. Super... A gente troca muita figurinha a respeito de séries. Diz que é interessante. Quero assistir. Safe. Não sei o que vocês agora da live acharam. Mas tem muita gente me falando. Gostei de Safe. E outras pessoas falando. Odiei Safe é uma droga. Né? Então, eu estou dividida. Talvez deixe essa pra último. Talvez deixe essa pra último. Né? Então, são essas três que eu quero assistir. Teve alguns filmes também que eu assisti nesses tempos. E não cheguei a gravar vídeo pra vocês. Então, por exemplo. Verônica. Filme de terror disponível na Netflix. Vale muito a pena. Assista. Não deixem de assistir esse filme. Você que gosta de terror é óbvio, né? Porque se você não gosta de terror... Não é um filme pra você. Se você tem medo daquele jogo, sabe? Sim e não. O jogo do copo lá. Ouja. Tá? Tá boa. Ouja. Não assiste também, não. Porque dá bem medinho. Você vê que é um filme que não tem orçamento muito grande, mas que consegue dar um bom medinho. Tem umas freiras que dão medo. E a história é verídica. E no final, aparecem as fotos da cena real do negócio que aconteceu. Em Madrid, se eu não me engano. Então, foi um filme que me deixou impactada. Se você gosta de terror, então vai lá pra Netflix e pode assistir. Verônica. Aí, Guardiões da Galáxia. Um monte de gente queria que eu falasse de Guardiões da Galáxia. Não tô vendo Billions, Cap. Eu preciso superar o bode que eu tenho do Brody. Desde Homeland, que eu não gosto desse ator. Então, toda vez que eu vejo ele lá... Me dá um pouco de preguiça. Vi o primeiro episódio de The Rain. Murilo, até confirmaram já a segunda temporada, né? Achei bastante interessante. E eu quero continuar a ver. Quero continuar vendo The Rain. Eu gostei da trama. Acho que tem coisa ali pra gente ver. Né? Tudo bem, já vimos Walking Dead. Mas eu acho que The Rain tem outros ingredientes aí que eu ainda tô afim de assistir. Ainda mais confirmado numa segunda temporada, né? Se a série fosse morrer, ia dar menos preguiça. Bom, Guardiões da Galáxia. Eu não amo heróis. Todo mundo sabe aqui. Eu gosto, tipo, do X-Men. Heróis, em geral, não amo. Não sei todos. Não tô ligada. Não vi todos os filmes, tá? Pra assistir o Guardiões da Galáxia. Que nem a Guardiões da Galáxia que eu quero falar. Olha a louca. É a Guerra Infinita. Como é que é que chama? Vocês não sabem me ajudar aqui nessa live? A pessoa vai ficar vendida. A pessoa vai ficar perdida. Mulher Maravilha que eu não vi até hoje. Você acredita? Cheguei atrasado que achou do final da segunda temporada do 13 Reasons. Vê depois, Samuel, no começo. Que eu falei bastante. Mas, enfim, o filme dos heróis aí, da Guerra Infinita, eu adorei. Eu adorei. Eu chorei, tá? Na morte de uma das pessoas que eu não vou falar quem é. E eu gostei muito do filme. As crianças adoraram. Camila Nascimento me ajudando. E indico pra todo mundo. Eu gostei porque foi um filme que misturou muitos heróis de uma forma inteligente. Teve a ver, teve humor, deu tudo certo. A história vende. A gente tem também uma... Um vilão muito bom. Série Ozark. Eu assisti Ozark. Ozark é demais, tá, deu tal? Tem vídeo aqui no canal, inclusive. Aqui, ó. Filho também chorou, da Nath dos Anjos. Eu também chorei. No filme de herói. Mas, enfim, eu gosto desse vilão do Thanos, né? Porque ele quer fazer uma coisa legal. Mas, hum, tem um probleminho de desvio aí. Do que é certo, do que é errado, não é verdade? Ele tem. Ele tem. Trapped. É bem legal. Cheguei atrasado. Já falei de The Sinner. Puts, The Sinner eu já falei aqui no canal. Fiquei louca com essa série. BH Marcolino vai lá ver o vídeo completo aqui no canal. Foi uma série que eu gostei bastante. Eu tô falando de alguns filmes aí que eu assisti e não gravei vídeo completo, né? Então, Jogador Número 1, por exemplo. Do Spielberg. Eu adorei esse filme. Posso dizer que é o primeiro filme que é basicamente inteiro de personagens virtuais. Que eu consegui me afeiçoar e gostar. Acho que se eu tivesse, sei lá, 15 anos, eu ia ter ficado obcecada por esse filme. Talvez também já tivesse lido o livro. Tem um gato aqui. Vou pôr ele no vídeo porque ele gosta de ganhar carinho. Ele vai ficar aqui, né? Querendo carinho. E eu adorei esse filme do Spielberg. Tem várias referências aos anos 80. É uma história que tem um fundo depois de cooperação entre pessoas. E eu achei que eu nem ia gostar. E quando começou a ser todo virtual, aí eu falei, meu Deus, gente. Por que que a gente vê no cinema? E eu consegui me envolver muito. Não sei se foram por todas essas referências a O Iluminado e a outras coisas, assim, que fazem parte do meu imaginário de cultura pop, né? Mas eu gostei muito de Jogada Número 1. Talvez vocês também gostem, né? A história de um futuro distópico, onde a Terra está, assim, desandando, né? Tá tudo ruim. E a galera vive mesmo num universo virtual, num lugar que chama Oasis. E aí o cara que fez esse Oasis, tipo um geninho, um Steve Jobs geninho, assim, ele morre, e quando ele morre, ele esconde dentro do Oasis pistas. E quem pegar todas as pistas vai chegar num easter egg, e daí chegando nesse easter egg vai ter o controle do Oasis, e vai herdar bilhões e tal. E aí a gente tem lá um herói, enfim. Aí segue o filme, né? Você precisa assistir pra saber. Mas eu achei muito legal. Olha, é o Cap Rock 100. Filmes da série Cloverfield, que falaram muito mal, e então eu nem fui assistir, porque tem tanta coisa pra assistir. Quando muita gente fala mal, às vezes eu desisto. Foi o caso de Cloverfield. E essa série que você também escreveu, Cap, eu ainda não assisti, porque, gente, é muita série pra ver. É muita coisa. Outro filme que eu assisti no cinema, Sete Dias em Entebbe, do Padilha. Vocês ouviram falar desse filme? É a história real de um grupo israelense que vai fazer um resgate de reféns, porque esses caras acabam... Terroristas acabam pegando um avião, sequestrando esse avião, descendo... Aquela pessoa que viu o filme há tanto tempo já não lembra mais de nada e não anotou nada pra falar pra vocês, né? Que ótimo. Uma live desse jeito, né? Quem merece? E, bom, enfim, sequestra o avião e aí... Isso, resgate do pessoal que tava no aeroporto. O pessoal de Israel vai fazer esse resgate e eles conseguem fazer. É uma história real. Os terroristas tinham o apoio daquele Idi Amin Baba, lá, que é aquele ditador em Uganda. Lembrei. E aí, nesse... Em Entebbe... E a história disso, mais ou menos. Exatamente. Idi Amin Baba. Exatamente, Cap. E eu achei super interessante esse filme do Padilha. Bem diferente das coisas que ele faz. E tem uma proposta de misturar a história com uma dança, uma coreografia. Achei diferentão. Não amei, mas não odiei. Sabe assim? Bom, então vamos às promessas, tá? Acho que a live já tá grandinha. 25 minutos tá bom de papo, né? A gente falou já de bastante séries. Eu fico devendo pra vocês. Algumas coisas. A segunda temporada de This Is Us. Aliás, uma das séries mais emocionantes. Que tem. Procure assistir a primeira temporada. A segunda também já tá disponível. Eu tenho que terminar pra comentar com vocês. Porque essa série me impactou. Até parei de ver que eu tô meio deprê esses dias. E acho que não é muito saudável assistir This Is Us quando você já tá meio deprê, sabe? Westworld também está rolando na HBO. E eu tô esperando um pouco pra ver. Porque Westworld é tipo Handmaid's Tale. Também tem muita gente acompanhando a segunda temporada. Que só tá passando na gringa. São séries que exigem. Exigem que você, sabe? Se dedique. Que você pense. E eu tô meio... Sabe? Uma fase que se dá meio assim. Então, tô esperando tá melhor pra poder engatar nessas séries. E tudo isso começou, o meu bode, um pouco da ficção, depois de assistir Wild Wild Country. Eu queria saber se vocês já viram esta série documental disponível na Netflix a respeito de Osho. A respeito de Sheila. Essa mulher que era braço direito de Osho. A respeito da vinda de Osho para... Ida, na verdade, de Osho para os Estados Unidos. Para ali implantar a sua... Como é que se fala? Seu povoado, sei lá. Vocês viram essa série? Wild Wild Country? Depois que eu vi essa série, eu fiquei meio balançada, assim. Tô à procura de histórias reais. Porque depois dessa, a ficção não supera o que acontece... O que aconteceu nesse episódio narrado em Wild Wild Country. Né? Uma coisa louca. Que vale a pena todo mundo aceitar. É isso aí, Capi. Seita do Vermelho que colecionava Rolls Royce. É isso. Mas você não acredita pra onde vai essa história. Esse pessoal dessa seita resolve fazer uma comunidade ali no Oregon, nos Estados Unidos. E meu filho, a trama, vai pra fraude eleitoral, fraude migratória, conspiração. É longe, assim. Se falar que era uma série inventada, ninguém acreditava. Bem-vindo ao do... Ó, 27 minutos de live. Vocês vejam que eu estou cumprindo. Eu acho que eu vou viver de live nesse canal. Porque assim eu posso falar com vocês. Resumir os vídeos. Sem edição. Olha que pouco trabalho, não é verdade? Acho que é uma forma mais rápida, pelo menos nesses tempos que eu não tô conseguindo montar os vídeos pra gente manter aqui o canal. Eu fico então na promessa. De segunda temporada de This Is Us e Westworld Handmaid's Tale. Também segunda temporada. Murli, que é uma série que tá todo mundo comentando. Todo mundo mesmo. Ó o pai do Gonzo, que saudades. Rajnish, é isso aí, Cap. O Cap vê tudo, é impressionante. The Alienist, Gênio Diabólico. E eu não sei se eu vou ver safe. Vocês podem, por favor, quem viu safe, dizer se eu vejo ou não? Coloca aí nos comentários. Comentem se eu devo não assistir essa ou se eu devo pular. Porque é tanta série que realmente ninguém merece perder tempo com série ruim. Não é verdade? E quem estiver na pilha, sigam comigo assistindo Peaky Blinders, que é a do momento, a que eu tô mais apegada, a que eu tô mais envolvida. Tome um beijo pra você, aquelas loucas que mandam um beijo pro cara da série que, enfim, não tá assistindo a nossa live, né? Então, obrigada mesmo por todo mundo que assina o canal, por todo mundo que tá na live hoje, que vai estar na próxima e que segue comentando com a gente no Twitter. Muito, 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 muito obrigada. Ah! Indico sim aquele filme Eu Não Sou Um Homem Fácil. É um filme francês. Tá lá na Netflix. Eu também já assisti algo bem lembrado. Vale a pena, hein, homens? Vocês vão se colocar no lugar das minas. E minas, vocês vão falar, tá vendo, queridos? Como é que acontece? Camila, assiste depois, desde o começo. Vou deixar a live disponível aqui. Até a próxima. Foi um prazer contar com vocês. Não sei nem como é que sai da live. Vamos ver aqui como é que sai. A pessoa... Como que sai da live? Alguém sabe? Acho que é só fechar. Ah, é aqui. Valeu, gente. E aí E aí E aí E aí